Olá, eu sou Jarbas Borsoni, sou analista técnico da Unidade Regional Central do Escritório do Cedrai de Linhares. Estou aqui com a minha cliente de longa data, Vânia Monteiro, para contar um pouquinho da história dela. Nós já fazemos esse atendimento há alguns anos, desde a concepção da ideia de negócio da Vânia, que trabalha no segmento da beleza. Quando você percebeu a necessidade, Vânia, de procurar o Cedrai? Eu era uma paciente oncológica, hoje eu já estou curada, passei por 3 anos em tratamento de câncer, remissão total. E aquilo me encantou muito, a oncologia. Por quê? Ela ficava encantada porque eu ia para a oncologia, eu era uma das pacientes oncológicas que tinha cabelo, que ia maquiada, que ia fazer apoio durante a químio, que infelizmente dentro desse tratamento uma amiga minha teve um câncer muito mais severo. Para cuidar dela, eu descobri a tática da beleza. Então eu levava os meus produtos que eu tinha, só que ali desenvolveu aquele sonho meu de ter minha própria marca. Não tendo capital ainda para essa marca, eu fui fazer maquiagem, limpeza de pele, fui para a área da estética, e senti a necessidade de procurar o Cedrai, porque eu não tinha um caixa ainda, não tinha um dinheiro para fazer o meu projeto ir para frente e fiquei perdida. Quando eu comecei a ser reconhecida, que era dentro da pandemia, eu fiquei perdida e fiquei muito assustada. Visivelmente já com a perda de peso ali, e todo mundo dizia, via que eu não estava aparentemente bem, mas minha cabeça estava funcionando muito bem. Então eu não queria parar o meu sonho, mas eu me vi assim, acuada pela sociedade, que até então, na época que eu venho, o câncer não era tão bem aceito. Falar de câncer não era aceito, mas eu também não queria deixar o meu sonho de lado. Então mesmo assim, eu fui mãe, fui esposa, eu trabalhava no setor administrativo, eu trabalhei por 17, sei, 18 anos. Hoje eu tenho uma estética, a gente está começando tudo de novo, eu saí de uma empresa recentemente para viver o meu sonho, ver essa necessidade. Hoje toda a minha dedicação, eu falo assim, a família às vezes até reclama, né, pela falta de um pouquinho de tempo, mas eu falei para eles que tudo tem um aumento, nós estamos aí encaminhando. Então assim, 100% voltada à marca. Eu continuo sendo muito mais mãe do que o restante, né, todo mundo espera de mim. Fiquei com duas opções, ser mãe em tempo integral, que eu estou apaixonada, trabalhando menos, trabalhando para mim e me dedicando mais, né, à maternidade e me dedicando à marca que não deixa de ser um filho. Então se você está buscando realizar os seus sonhos, independente dos percalços, independente das dificuldades que você tem, procure o Sebrae. Nós podemos te apoiar ainda mais na realização desses sonhos. Certo, Vânia? Certo.